O Senhor está perto de quem o invoca 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 É justo o Senhor em seus caminhos É santo em toda obra que Ele faz Ele está perto da pessoa que o invoca De todo aquele que o invoca lealmente O Senhor está perto de quem o invoca O Senhor está perto de quem o invoca O Senhor cumpre os desejos dos que o temem Ele escuta os seus clamores e os salva O Senhor guarda todo aquele que o ama Mas despeça e extermina os que são ímpios O Senhor está perto de quem o invoca O Senhor está perto de quem o invoca Que a minha boca cante a glória do Senhor E que bendiga a todos em seu nome santo Desde agora para sempre pelos séculos Desde agora para sempre pelos séculos O Senhor está perto de quem o invoca 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 O Senhor está perto de quem o invoca